Olá, queridos pais, tudo bem com vocês? Comigo, o Prof. Kairis, tá tudo bem? Para a nossa aula de hoje, vamos precisar de um lençol. O objetivo da nossa atividade é brincar de arrastar, que vamos trabalhar a coordenação motora da criança, o equilíbrio, a atenção e os tônus musculares da criança. Então, vamos lá? Agora, vocês vão colocar a criança de modo seguro, passam o lençol debaixo aqui do bracinho da criança e vocês vão arrastar a criança, puxar. A criança que não tem o equilíbrio ainda muito trabalhado, vocês arrastam devagarzinho. A criança que já é um pouquinho mais firme, vocês podem arrastar com um pouquinho mais de velocidade. E a criança que ainda não senta, pode ser colocada de barriguinha para cima ou de bruxo. E essa é a nossa aula de hoje, espero que gostem. E para a próxima aula, vamos precisar do garrote. Até mais!